Se provocar, descobri faz um ano que tô te levando pra dizer Hoje a farsa vai acabar, hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar Sacanagem esse carvão E achando que ganhou, não perdi nada, vai ter que... Brinquedo pra caralho, passou no forgado Vamos, prossiga Ajuda aí, minha gente, vamos lá Pra sozinha, cê sabia de tudo, se virar a culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as balas lá fora e ele ainda saiu chorando Nessa competição, por amor, só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar Deu traidor, me faça esse favor É infiel, eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição Iê, 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 infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição Assuma as consequências dessa traição Iê, 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 infiel Agora ela vai fazer o meu papel Você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E aí vai ser a ela quem vai enganar